e é mais um vídeo hoje aqui trazendo um vídeo para vocês no jogo das maldições eu tô aqui de boja do meu computador moleque eu ganhei de novo de presente aniversário não é mentira mentira aí a gente vai gravar o vídeo desse jogo muito fácil muito legal e aí vai ficar brincando com as pessoas que subir lá vai ser muito massa aqui ó eu tenho um ovo de páscoa vou pegar eu pego aqui ó eu também eu também eu paro vem cá vem cá vem cá peguei 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 Nuno temos que subir para no... eu vou chegar primeiro duvida? eu que vou chegar ataro eu só fico pulando porque se não pulou fica fio tô na frente tô na frente me ferrei ah não solta, deixa o vitro louco ah onde passa, onde passa, onde passa, onde passa vai não solta a escala alta passei já passei passei hum vem aí ah não vamos descer, vamos descer agora não, vamos esperar alguma hora para eu chegar ah aaaah 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 esse jogo é muito bom aaaah 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 oi oi aaaah e ответa aaaah 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 oi 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 Sai, 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 sai que eu vou usar Eu vou roubar o computador daquele cara Vai que eu vou usar O computador é meu, sai Não Sai, sai, sai Não, não, não Como quebrar ele, cabine Esse é o que você está quebrando, eu vou com todo o vídeo com o teclado Aqui, ó Esse aqui você vai com o computador, o robô do papai roba E você também não, cara Ah, mas eu nem queria usar mesmo, só queria que eu quebrasse Você nunca vai mudar, verdade Vou consertar aqui, peraí Peraí, peraí Levanta Você não manda em mim Levanta Não manda em mim Levanta Não Você vai te bater? Não Vou usar Eu vou te bater pra chinelo Eu vou comer seu sapato Eu vou agir com meu sapato Eu pirei na lã Eu pirei no cocô de cachorro Eu pirei no cocô de cachorro Agora eu tô comendo seu sapato Nham, 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 nham Eu tô pirei no cocô de cachorro Eu tô comendo cocô de cachorro Ó, Vini Eu não tô comendo literalmente não, Vini Toma, toma, toma Eu tô fudendo com o teu sapato Literalmente Se eu continuar com o pé da rua Pegar o susto Eu vou te falar pra frente Ah, mentira Ah, então eu Eu sou o da Páscoa Eu sou o da Páscoa Eu já tenho Agora eu vou jogar aqui de boa Sai, moleque Sai, sai, moleque Não Você não manda em mim Sai, sai, sai Gostoso, escutador Cadeira, beleza Sai, sai, sai Sai Muito bom, escutador Tem um Wager Ele é muito bom Tá, que eu não peguei na sinal assim Não, não, não Eu saí, eu saí já Vai comer a pizza que eu trouxe Tá Comer Porra, só fiz um pedaço, filha da puta Pera rapidinho Você comprou mais de um bilhão Deixa eu comer Meu Deus Essa pizza aí é tolta Nossa, eu sou de brinquedo Ah, se fudeta Tô, tô brincando Tô brincando É de verdade Eu vou comer tudo Tava fingindo que eu tava comendo Sabia que ia de boa Agora eu vou comer Agora eu vou só dar aqui com meus amiquenos E nunca mais eu saio E nunca mais eu saio Levanta 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 Eu não vou poder fazer um negócio Não Levanta Eu não quero Não Levanta Não Me dá a chinela ainda agora Dá a chinela Obrigado Vou te bater com a chinela Que é tal, né, amor? Não Ah, atenção Só que você não vai usar Ah, então tá bom Tô esse tampão com a chinela Toma Já saí Toma 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 Vai lá voltar não? Eu vou sair Só que você não pode usar Tá Não vou usar Ah não Eu quero roubar o top todo Eu não posso deixar Ele tá atrapalhando os meninos Ele não quer roubar Não, mas eu quero jogar com meus amiguinhos É, ela já foi embora Aí Aí Sai, que eu não vou usar não Deixa eu ver É, eu vou usar agora pelo resto do dia Dá pé Vou gastar todo Toda sua pesada Pra comprar robô Pra conseguir Eu nem Eu nem Eu nem Eu nem Eu nem tenho mesada Se você não levantar Eu 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 só vou levar pra você sair Pau Ai Tá Tô cansado com esse boom Eu vou tirar Falso escurro Poxa, você usa por mais uns 30 minutos Aí Vou trabalhar 50 horas depois Madruguei duas vezes Tá Tá bom Um milhão de anos depois Ai, ai Que coisa boa, ficar madrugando É bom que eu não vou pra escola Aquele vagabundo, meu Me chega aqui, Rafa 55, 15 bilhões de anos depois Ó, vem cá Vem cá, que eu te mostro o negócio Se eu sair, você vai pegar Então eu não vou sair, não Eu não vou pegar, vem Eu não consigo sair Aqui ó Eu criei minha própria barraquinha de vida Que massa Peraí que eu vou criar um Essa aí não tá reivindicada Pronto, é uma pessoa Por que você tem o meu nome? Ah, não consigo escrever Agora Agora Ela fica aqui É presente agora Presente, presente Vem aqui Vem aqui o presente O presente Aqui ó Bola em pizza Ah Eu não comi toda Não comi toda Não comi toda Filada Puta Vai lá comigo Eu deixei minha coisa De um pedaço pra você Eu comprei 10 pizzas E comi todas as 10 E deixei um pedaço Da última pra você Filha de puta Sai daí Sai daí Eu tô viçadão Eu tô usando drogas Com meus amigos Sai Sai, sai, sai Eu vou te bater Toma, toma, toma Toma, toma Vou pular o teu pau Vou pular o teu pau Toma, toma Toma, toma Ai, você quebrou o teclado Vai cagar Bota a merda lá agora Toma 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 Sai do meu computador Toma 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 A CIDADE NO BRASIL